Bom, hoje é o dia de Nishinha Tchathurdas, dia de aparecimento de Bhagavad Ganesh Nishinha Deva, que veio para proteger seu devoto para lá do Maharaj. Vamos falar um pouco sobre a importância desse dia, o que aconteceu nesse exato dia de hoje, de acordo com o calendário lunar. Nesse livro aqui, Dasa Avatara, que descreve as dez principais manifestações de Deus, Chirabatwal, Kirtu, Gonçal e Maharaj, aqui ele começa a descrever nesse dia de hoje, o Nishinha Tchathurdas. O quarto Dasa Avatara é Nishinha Avatara. Ele é Vaibhavila, a expansão de magnificência ou misericórdia. Aqui, primeiro ele descreve a importância desse dia, como ele deve ser observado. Então, aqui é descrito. Nishinha Deva apareceu no décimo quarto dia lunar, de Aturda Sittite, da quinzena clara do mês de Weissach. Weissach é mês de abril-maio. A constelação era Swati, o signo de Libra. Nesse dia, é apropriado adorar e celebrar o aparecimento de Nishinha Deva por seguir as seguintes regras de jejum e outras. Então, aqui ele descreve um verso do Angamas. É apropriado, primeiramente, adorar o Pralada, antes de adorar a Nishinha, porque o santo décimo quarto dia lunar da quinzena clara apareceu, ele apareceu, Nishinha apareceu para remover os problemas de Pralada. Pralada foi atormentado pelo seu pai, nós vamos falar aqui mais para frente. Então, porque esse dia foi o dia que Nishinha Deva veio para proteger seu devoto Pralada, a gente observa esse dia com jejum e outras regras. Primeiro deve ser adorado, primeiro Pralada Maharaes. Primeiro a gente adora o Bhakta, depois o Bhagavan. Primeiro o devoto, depois Deus, se a ordem é apropriada. Então, Shira Gurudeva, Shishima, Shira Bhaktivedanta, Narayan Goswai Maharaj. Ele conta como que Nishinjaya e Vijaya, aqueles porteiros de Vaikun, apareceram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, ele conta que certa vez, nos planetas Vaikunthas transcendentais, onde os devotos associados de Narayan, adoram o Sr. Narayan, no humor de opulência, em servidão, havia dois porteiros, um se chamava Jaya e o outro Vijaya. Então, esses dois porteiros, eles estavam sempre, como eles disseram, em Dasa. Ras significa o humor de sempre querer servir o próprio Senhor. Ou seja, eles sempre queriam, desejavam, satisfazer Narayan. Então, eles, na consciência transcendental deles, eles perceberam que Narayan estava desejando lutar com alguém. O Gurudeva conta que, igual os meninos, Narayan queria satisfazer esse desejo de vir a raça. Então, eles pensaram, ó, como a gente pode satisfazer Narayan? Eles desejaram satisfazer esse desejo de Narayan, que Narayan queria lutar com alguém. Então, Yoga Maya, a potência interna de Deus, tem duas energias, a que impera nesse mundo é Mahamaya, energia material, que, devido a nossa inclinação para desfrute, ela encobre a nossa consciência transcendental, que faz pensar que a gente é o corpo, que a gente é brasileiro, americano, indiano, etc. e que tudo está relacionado com o corpo, é nosso. Essa energia chama Mahamaya que impera. No mundo espiritual, outra energia. Chama energia interna, ou seja, transcendental, que ajuda os devotos a satisfazer e ter relação amorosa com o Senhor dele, com outra diferente energia, completamente diferente. Então, a potência interna de Yoga Maya viu que Jai Vijaya queria satisfazer esse desejo. E então arranjou. Todo arranjou um passatempo para que ele pudesse vir na Terra e satisfazer esse desejo de Narayana lutar aqui na Terra. Então, foi aí que os quatro Kumaras, que são quatro sábios elevados, que foram até o planeta Vaikuntha. E esses sábios, apesar de serem muito velhos, eles são filhos de Brahma, nasceram da mente de Brahma, Apesar dele ser muito, muito velho, eles têm o corpo de criança de cinco anos. E sempre anda nu. Não veste roupa, tipo bebê nu. Então, eles chegaram lá os quatro. Sanaku, Sananda, Sanatran, Sanatukumara. Então, eles chegaram para entrar em Vaikuntha, mas eles foram passando direto, sem pedir nada para ninguém. E os dois porteiros estavam lá, Jaya e Vijaya. Então, Jaya e Vijaya foram e pararam eles, os quatro. Falaram, não, ninguém pode entrar aqui sem permissão de Narayana. Quanto mais nu, sem roupa. Então, eles tentaram mais, mais convencer Jaya e Vijaya. Jaya e Vijaya falaram, não, você não vai entrar de jeito nenhum. Depois de muita persistência, os quatro Kumaras ficaram irados. Por arranjo de Yogamaya. Os quatro Kumaras nunca podem ficar irados. Eles são almas liberadas. Vivem em Brahma louco, às vezes podem ir para Vaikuntha. Eles nunca... Então, por arranjo de Yogamaya, Yogamaya entrou na mente dos quatro Kumaras, para eles amaldiçoarem Jaya e Vijaya. Então, os quatro Kumaras amaldiçoaram. Ó, você vai perder a posição desse posto. E vai ter que nascer na Terra, em corpo de demônio. Três vezes. Então, quando os quatro Kumaras amaldiçoaram Jaya e Vijaya, eles ficaram felizes. Ele iria poder satisfazer de algum jeito, mesmo se viesse um corpo de demônio. Então, é explicado que... Igual a Mãe Ashoda. Mãe Ashoda, Mãe de Krishna. Amarrou Krishna num pilão, quando ele estava pegando iogurte do vizinho, etc. Quer dizer, se passar tempo de amarrar ele. Ela estava castigando Krishna. Mas para quê? Para o bem do próprio Krishna. Para satisfazer Krishna. E Krishna estava sentindo um deleite em ser amarrado por Mãe Ashoda. Ele foi amarrado pelo amor de Mãe Ashoda. Da mesma maneira, Jaya e Vijaya desejou satisfazer o desejo virar a raça de Narayana. Então, eles ficaram felizes de ser amaldiçoados pelos quatro kumaras. Porque eles iam ter a oportunidade de vir na terra e num corpo bem forte. O Guru deu conta que, a não ser um devoto de Krishna, ele não pode, por exemplo, satisfazer Krishna na luta. Ia ser bem inferior. Só um devoto podia fazer frente para Krishna. Então, por isso que tinha que vir um associado na terra, no corpo do demônio, para satisfazer o desejo de luta com Krishna. Então, foi assim que Jaya e Vijaya foram amaldiçoados. E Guru deu conta, outro segredo. Depois que os quatro kumaras amaldiçoaram Jaya e Vijaya, Yoga Maya saiu da mente deles. A potência interna que arranjou isso para Jaya e Vijaya satisfazer Narayana, ela saiu. E aí os quatro kumaras arrependeram. Como que a gente foi amaldiçoar um associado de Narayana? E aí Yoga Maya tinha saído deles. Caíram, na real. O que tinha acontecido. Então, depois Yoga Maya veio e... Acalmou eles. Não, não, não. Isso foi por arranjo da minha, da minha potência, é que vocês fizeram isso. Tudo para... Para o desejo de Narayana ser satisfeito através do seu associado. Então, acalmou os quatro kumaras. Então, assim começa a história de como Nishinadeu apareceu. Jaya e Vijaya vieram como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, quando eles vieram, isso foi nas primeiras eras, milhares de anos. Naquela era, as pessoas eram bem maiores, viviam muito mais período e tinha mais memória. Completamente diferente de hoje. Então, Hiranyaksha e Hiranyakashipu, antes de Hiranyakashipu, Hiranyaksha foi morto por outra manifestação de visto, chamada Varahadeva, que era a manifestação na forma de um javali. e matou Hiranyakashipu. Então, Hiranyakashipu, que era o irmão dele, ficou muito irado. A partir desse dia, quando ele ficou sabendo que Vishnu matou o irmão dele, ele estava sempre querendo matar Vishnu. Ele não era ateíste, ele era demoníaco. Ele sabia que existia Vishnu, que Vishnu era Deus e poderoso. Mas ele queria ser melhor do que Vishnu. Ele tinha um certo conhecimento velho. Apesar disso, ele queria ser inimigo de Vishnu. Então, Hiranyakashipu. E, para lá do Maharaj, nasceu o filho desse demônio, Hiranyakashipu. Mas antes dele nascer, ele estava na barriga da mãe dele. E, da barriga da mãe dele, ele escutou as escrituras, as glórias de Vishnu de Nara Darishi. Naquela época, naquela era, a memória é muito grande. E, para lá do Maharaj, já tinha um certo avanço espiritual. Na vida passada, ele performou esse mesmo jejum, nesse dia de Nishin, Tiaturza, mesmo sem saber. Então, ele adquiriu muito crédito. Então, mesmo ele estando na barriga, ele escutou as escrituras. E, quando ele nasceu, ele podia lembrar do que ele tinha escutado, das glórias de Vishnu. O pralá do Maharaj foi crescendo, filho de Hiranyakashipu. Hiranyakashipu enviou ele para a escola de Shandar Yamar, que é o filho de Shukra Chaja. Então, ele foi lá para... Hiranyakashipu queria que ele aprendesse política, como governar, como fazer diplomacia, como conseguir bens materiais, como proteger o reino. Tudo que um materialista gosta, hoje em dia, a maioria da população quer isso, pensa só nisso. E as escolas também se tornam secular. Elas não ensinam mais o verdadeiro objetivo da vida, de nenhuma escritura, nada. Tiraram isso do mundo. Então, essa mesma escola que tem hoje, o pralá do Maharaj foi enviado pelo seu pai, Hiranyakashipu. Então, lá ele aprendia todas essas coisas, conhecimento material. Então, certo dia, Hiranyakashipu chamou para lá, o pralá do Maharaj viu o pai e sentou no colo dele. e cheio de afeição, Hiranyakashipu perguntou para ele, ó, meu filho, para lá, você tem ido na escola de San Diyamarca? Agora me conta, o que você aprendeu lá? O que você tem aprendido lá nessa escola? Então, para lá, o Maharaj pensou, antes de responder, ele pensou bem, ó, se eu deixar de falar a verdade, qual é o ensinamento verdadeiro que eu aprendi? Hiranyakashipu falou, qual que é o melhor ensinamento que você aprendeu? O pralá do rio falou, se eu falar a realidade, o melhor ensinamento é a devoção a bicho, que eu escutei de nada, meu pai vai ficar muito irado, ele é o rei dos demônios. Nessa época, Hiranyakashipu, ele fez austeridades para satisfazer Brahma e ganhou o reino do mundo inteiro. Ele ficou com um levantado na montanha, com o braço levantado, em pé, só com um dedinho do pé, um dedão do pé levantado, para satisfazer Brahma. E Brahma veio, a austeridade dele veio, e deu a benção. Hiranyakashipu perguntou, Hiranyakashipu o que você quer? Hiranyakashipu falou, quero o reino do mundo inteiro, ficar bem poderoso, e que eu não seja morto, nem por nenhuma pessoa, nenhum animal, nem na terra, nem no céu, nem de dia, nem de noite, nem em um mês, etc. Ele impôs várias condições, que ele não ia ser, ele pensou que ia ser imortal com isso. Então Brahma foi, falou, que seu desejo seja satisfeito. Então aí depois disso, ele se tornou o rei do mundo inteiro. Ele mandava jogar, acabar com o sacrifício dos sábios, meditação dos sábios, tudo contra Vishnu. Ele queria matar a Vishnu. Então nesse dia, ele perguntou para Lado, qual o melhor ensinamento que você aprendeu? Então aqui tem uma série, Tita Goswami conta aqui nesse livro, sobre Lado. Tem uma série de ensinamentos do diálogo entre Hiranyakashipu, que era o demônio, pai de Lado, e o devoto de Lado. Quando ele perguntou, Lado Marais deu vários ensinamentos. Ele pensou, ó, o que eu devo responder? Se eu falar a verdade, meu pai vai ficar irado. Se eu falar mentira, que o melhor ensinamento que eu aprendi é esse e esse que eu aprendi das pessoas materialistas, Vishnu não vai gostar. Então ele foi e resolveu falar a verdade. Então os nossos acharyas falam que a verdade sempre deve ser dita. Os outros gostando ou não, a verdade sempre deve ser dita. Algumas pessoas que gostam das normas mundanas, elas falam não. Se alguma palavra vai fazer a outra pessoa ficar agitada, ele não deve falar nada. Ele só deve falar palavras doces. Mas os espiritualistas são contrários a isso. Ele fala, a verdade deve ser falada mesmo que os outros fiquem irados com a gente. Essa era a característica de uma pessoa espiritual. Então o Pralada resolveu falar a verdade. Então com a educação ele falou para o pai dele, ó, rei dos demônios. Ele falou, devoção a Vishnu é o melhor ensinamento. a não ser Bhakti, devoção a Vishnu, nada é valioso nesse mundo. Ele falou para o pai dele. Devoção a Vishnu. Justo aquele ser que ele era, que o pai dele era contrário. Ele falou que adorar a Vishnu e amar a Vishnu é o único objetivo de todas as entidades vivas. Então na mesma hora Hirana Kachipu ficou muito irado. Ficou bem irado com o Pralada. Então ele começou a fazer mais perguntas para o Pralada. Ó, como que é isso? Se ele foi para a escola de San Diyamarca, visto num passo de um ser insignificante que matou seu tio. Bom, teve vários diálogos. Então aqui nós vamos dar um resumo desse livro aqui. Vários e vários versos que o Pralada Maraj falou para o pai dele. Ele falou também. Isso tem no Simad Barakta, canto 7. Aquele cujo coração está sempre apegado à vida familiar e relações mundanas, esquece de tudo, todas as outras coisas e fica perdido ao tomar conta deles e então gasta seu tempo valioso desta rara vida humana, a qual pode ser utilizada para parar com todo o sofrimento de uma vez por todas e obter permanente felicidade. pois ele fala isso tudo pode ser obtido se alguém obtém, associa, conecta com o todo absoluto que é o próprio Deus. Se alguém não compreende isso, está simplesmente desperdiçando sua vida. O Pralada Maraj foi dando vários ensinamentos que essa vida humana deve ser usada para adorar a Deus e assim acabar com todo o sofrimento de nascer, envelhecer, adoecer e morrer através de adorar, servir e amar a Deus. Estou ensinando isso. Outra... Outra... Outra ensinamento que ele deu para os amigos da escola dele, também ele falou sobre isso, sobre os amigos da escola deles. Ó, filhos dos demônios, não importa se alguém vive, aonde alguém vive, ou como aprendeu nas escrituras, ou como, quanto ele aprendeu. Mas, se ele for hostil ao Senhor e apegado a sua própria família, ele não vai ser capaz de liberar a si mesmo da vida material. Tal homem desafortunado está sempre pensando como desfrutar da vida sexual com sua esposa. Rodeado por seus filhos e netos, eles ficam presos à ilusão e cegos devido ao intenso apego. Portanto, eu peço a vocês, por favor, abandonem a associação desses demônios que são profundamente apegados ao desfrute material e tome refúgio nas almas liberadas que não têm apego e que adoram os pés de lote do Senhor Narayana. então aqui ele deu outra importante instrução de aqueles realmente aqueles que estão apegados à vida familiar eles não conseguem ficam presos e cegos por esse apego então eles não conseguem pensar além disso na real objetivo da vida então ele instrui então você deve deixar de associar com essas pessoas materialistas que estão apegadas ao desfrute material e tomar refúgio nas almas liberadas que não têm apego material e que adoram os pés de lote de Narayana ou seja ele requisitou ele larga a associação com os materialistas e tome refúgio nos associados nos evotes de Narayana que esses são os nossos Atchadjas sem primeiramente render aos pés de lote de Shiguru ninguém pode obter o serviço a Narayana isso foi explicado por Pralada Maraya aqui em outro verso ele também fala sobre isso a melhor forma de devoção dentre as milhares de práticas que diretamente concede o amor a Deus é servir o próprio guru mestre espiritual sem desejo por qualquer coisa em retorno então a pessoa deve primeiro escutar as explicações lógicas do mestre espiritual prestar reverências a ele e oferecer tudo a ele sem consideração por nome e fama ainda mais pessoa deve associar com os bons devotos engajar em adorar o senhor com a mente ou com a utilização de objetos físicos outra importante instrução que a gente pratica em Bhakti chama Navavida Bhakti as dez ramos os nove ramos de Bhakti foi também falado por Pralada Maharaj ele falou Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Vandanam Archanam Dasya Sakya Atmanivedanam esses são os novos processos de Bhakti é primeiro escutar Sravanam o devoto está interessado em conectar em devotar a vida a Deus Vishnu Narayana ou Krishna ele deve escutar as glórias de Vishnu da boca do mestre espiritual isso é Sravanam primeiro ele escuta depois o que ele escutou o mantra que ele escutou os ensinamentos que ele escutou as glórias de Vishnu então ele canta para os outros chama Kirtanam Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam fazendo isso ele vai lembrar de Vishnu os outros ramos também são servir os pés de Lócio de Vishnu na forma da Deidade oferecer orações adorar a forma do Senhor no tempo considerar Deus como sendo seu melhor amigo considerar ele mesmo como sendo servente de Deus e por último oferecer a alma tudo que ele tem o coração dele aos pés de Lócio de Vishnu são os novos processos de Bhakti para lá do Plara do Maharaj isso deve começar com escutar e servir o mestre espiritual fidedigno mas o mestre espiritual deve ser fidedigno não é qualquer mestre se alguém ensinar para ele coisas materiais igual os mestres materialistas para lá então deve ser rejeitado ele não é mestre espiritual então nas escrituras tem a característica do mestre espiritual principais é que ele está desapegado de tudo que é mundano e ele está sempre servindo falando escutando e servindo seu próprio Senhor Narayana o Krishna ele tem conhecimento de todas as escrituras não só o conhecimento das escrituras mas ele viu Vishnu face a face um verdadeiro seguro deve ter essas características então depois disso o Palladum Maharaj falou vários ensinamentos dele para o pai dele Hirana Kashpu e Hirana Kashpu ficou muito irado o Palladum Maharaj falou que os devotos podem ver Vishnu presentes em todas as entidades vivas em todo lugar então Hirana Kashpu enviou vários serventes demoníacos para matar para lá para lá nunca atormentá-lo esse ensinamento para a gente não importa